Música Boa tarde Youtube, aqui quem fala eu vou trazer a vocês mais um vídeo do Let's Play Jet Set Radio No último episódio nós vencemos todas as missões de Kogane Cho E agora iremos começar Bente Cho com Bente Boogie É, pra essa missão aqui eu acho que eu vou escolher Fire Tab mesmo O cara com lábios gigantescos Então, Bente Essa é a Bente em Cidade da Noite A noite já começou, vamos pintar as ruas de vermelho E, olha que música tecno bonita Já tem um, ah, eu errei o, eu errei o, o Graffiti Soul de lá E, essa, essa fase, é a fase da noite Foi da, quem cuida daqui, quem é a gangue que tá dominando, Bente Cho É a gangue chamada Noise Tanks Vocês já viram eles, mais ou menos, no vídeo de introdução Falando das gangues Agora você pode ver eles mais de perto Nossa, toda vez que eu vou graffitar alguma coisa Eu vou, eu meio que me ferro Peraí, tem uma coisa de, da hora vindo por aqui Além de muitos, sprays E você encontrar, isso daqui Você também pode realizar um Grind Eterno Você consegue muito Grind, muitos cantins de spray E você pode realizar um pulo maneiro Pra conseguir um Graffiti Soul Peraí Achei o, grande Deixa eu, graffitar aqui Oh, oh, droga, errei Escorregou meu dedo Peraí Essa é a headquarters de todas as unidades Nós recebemos uma chamada 9-11 Reporando as escrituras em Ben 10 Todos os oficinos perto da estação Abraçam para o mar Eu repito Peraí Outra, grande Oh, oh, deixa eu girar aqui E, começou as tropas normais Né Não é tão ruim assim As músicas de Ben 10 Ao contrário das outras São muito mais técnicas Essas coisas É muito mais pra representar os noise tanks Que é a gangue que... Oh, droga Deixa eu fugir aqui da gangue Da polícia Cês não vão me pegar Oh, 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 oh... Deixa eu pular aqui Oh, oh, quase Peraí, eles estão me vendo Oh, deixa eu ver quantos grafites faltam Oito grafites Sim! Oh, errei. Se vocês lembram quando a gente enfrentou o Garang? Que essa era a música que tava tocando. Uh! Opa! Ah, errei o pulo. Eu iria tentar pegar aquele... Grafite Soul. E eles mandaram a SWAT pra tentar me pegar. Bom, pelo menos não são, sei lá, helicópteros. Que atiram mísseis. E o Onishma veio junto. Se as coisas não poderiam piorar, o Onishma veio junto. Deixa eu grafitar aqui. Pular aqui. Pular aqui. Deixa eu ver quantos faltam. Três. Ah, não. Au. Peraí. Oh, oh, oh. Calma. Oh, calma. Oh, calma. Oh, oh. Caí. Bloquearam essa rua. Tchau. Falou, gente. Falou. Valeu. Opa. Grafite. Droga. Oh, deixa eu fugir aqui. Haha, grafitei as costas do Onishma. Que beleza. Uuuu. Au. Deixa eu ver. Eu lembro que tinha uma maneira marota de pegar o Graffiti Soul daqui, que não envolvia fazer uns grind loco. Acho que... Acho que envolvia... Isso. Não. Deixa eu ver. Ah, eu acho que vou deixar esse Graffiti Soul pra depois. Deixa eu ver. Não. Deixa eu tentar dessa maneira. Não. Mesmo assim, não dá pra... Chegar lá. Uh. Deixa eu ver. Ahn. Achei... O último Graffiti. Não. Não é o último Graffiti. Ferrou. Tchau. Eu não sei onde tá o último Graffiti. Uou, uou. E... Au. Uh. Pulei em cima de todo mundo. É uma boa maneira de fugir. Opa. Pulo aqui. E eu despistei os caras, porque eles não conseguem alcançar lugares altos. Incrível. Deixa eu ver. Uh oh. O Graffiti tá... Lá longe. Ah! Cai! Tá. Então, vamo por baixo mesmo. Ao. Un... Un... Ôre! É uma boa ideia! Tala assistente! Em casa de cara recovering! Sim. Feita! É uma boa ideia! Peço. Boa dia! Uuuh! Ah, sim! Deixa eu ver. Tô perto. Ah, mais ou menos. Você pula aqui. Ah, é aqui. É aqui em cima. Pronto! Só um Grafiri Soul. E agora... É hora do... Senhor Professor K. Mostrar a sua agenda. Jetset Radio! Turns out it was the noise tanks who kidnapped the Gigi's pet pup, Pot. The noise tanks from Benton Cho. They won't eat anything without additives and chemicals. No veggies or fruit for them. They're into that Frankenstein food. They sell software to pay for their spray cans. Right on, brothers! The word is... Last month Big Blackout was their one. Look out! Get these guys mad and there's no cable for the kids! Oh, character! Oh, character! Curried! Curried comigo! Eu não sei! Não, man. Eu não sei! 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 É que eu vc diz! Opa! Opa! Falhei! Tchau! Tchau! Eu falhei naquela porque eu acho que eu bati no poste. Ah! Deixa eu pular aqui. É no vagão de trem, não tente o grind. Falhei? Ah, falhei! Eu aterrissei! Que droga! Deixa eu tentar de novo. Vai 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 vai! Ufa! Bati com a cara no chão, mas... Consegui o primeiro desafio. Segundo desafio, deixa eu ver. Segundo desafio, deixa eu ver. Aham, o próximo é mais difícil. O próximo é mais difícil. Subir aqui. Ficar andando por aí. Fazer um grind local. Tando maneirinho. Por lá. Ah! Continuar o grind até o... Esse ponto aí. Ah! É mais fácil que o último. Pode ser mais... Pode ser incrível, mas... Esse é mais fácil. Deixa eu ver. É só você... Não fazer isso que eu fiz! Mas o bom... Ah! Achei que você tinha mais tempo. É só você não fazer o que eu fiz aí que... Que você geralmente consegue. Oh! Saco! Eu tô jogando mal hoje. Opa! O bom é que... Ah! Droga! Você tem uma segunda tentativa se você caiu num lugar mais ou menos. Mas... É... Mas eu acho que... Não vai... Deixa eu pular aqui. Ah! Calé! É! Depois que eu ter falado... Ah! Esse é mais fácil que o último. Eu falho. Eu falho e falho. Haha! Uh! Dessa vez eu consegui. Vou grind, 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 grind... Pula! Opa! Consegui! 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 Ufa! Caramba! Ela tá sendo mais difícil do que eu imaginava. A última vez que eu joguei ela foi muito mais fácil. Ah! Essa é meio difícil mesmo. Se for o que eu tô pensando... É! É o que eu tô pensando. Essa é mais difícil. É! Porque você tem que aterrissar justamente naquele. Você precisa de mais velocidade... E pula! Uh! Uh! Oh! E por ser o mais difícil eu consigo de primeira. É! Sou foda! Sou picas! Chupaé! E esse episódio vai ser meio... Mais curto, eu acho. Então... É! No próximo episódio de Jetset Radio! Esse episódio... É! Esse episódio será mais curto. Infelizmente. Mas a gente já habilitou... Mil! Não gosto muito do spray dela. Pelo menos o pequeno dela é... Meio ruizinho. O médio é... Legal. É meio doidão. Vou ficar com ele. E... Deixa eu ver... Tem esse daqui, o dela também. Também é bem legal. O spray dela. Mas eu prefiro... Mix it up. Então... No próximo episódio de Jetset Radio! Nós levaremos a gatinha pra passear em Graffiti High! Ai... Ah... Os status dela... Antes disso... Vamos falar dos status dela. O... A força dela é... Decente. Meio ruizinha. Mas ela é... Marromendo. A técnica dela é muito boa. E o Graffiti dela é bom. Ela é boa... Pra intermediários. Ela é tipo... Um pouco mais equilibrada que o Bito. Então... Vejo vocês na próxima! E... E... Levaremos o gato pra passear!